E com a volta às aulas nos colégios municipais e particulares aqui em Salvador, a Transalvador vem fazendo aí desde o início de fevereiro uma ação educativa na porta das escolas, orientando pais e condutores e transportadores escolares sobre os cuidados com as crianças durante embarque e desembarque. Bota no ar. Voltam às aulas e com elas aumentam as infrações no trânsito. E para organizar o grande fluxo de veículos, a Transalvador mobiliza agentes em frente às escolas da capital baiana. Nesse período de volta às aulas, a Transalvador está tendo um cuidado especial de orientar pais e condutores e transportadores escolares para o cuidado especial com as crianças durante embarque e desembarque. Só desembarcar a criança do lado da calçada, utilizar os equipamentos de segurança, as chamadas cadeirinhas, de acordo com a altura, o peso da criança, ter todos os cuidados, respeitar esse espaço compartilhado que é de todos. É importante, principalmente, só atravessar as crianças na faixa de pedestre, porque é um processo educativo. Criança vê, criança faz. Então os pais têm a responsabilidade de deixar esse legado de comportamento saudável, de respeito ao espaço compartilhado, de segurança no trânsito para evitar acidentes. Na ação, não somente os adultos recebem orientações para o trânsito. As crianças também ganham um papel importante. A Transalvador trouxe uma novidade, que é um material educativo, lúdico-pedagógico, que é o talão de multinha, quando nós vamos orientar as crianças para ter essa posição, não de fiscalização, mas de uma posição de aquisição de novos saberes, de processo educativo. Nós estamos promovendo nesse material educação para o trânsito. As crianças vão receber o material educativo, dialogar com os pais, observar os pais, estarem questionando alguns comportamentos, porque a criança está no processo de construção de conhecimento. Embora a ação seja formada por muitos agentes da Transalvador, nas ruas, em frente às escolas, o trabalho também segue aqui no Núcleo de Operação Assistida, onde todo o fluxo de trânsito é monitorado à distância. São cerca de 400 câmeras espalhadas pela cidade e 30 agentes que se revezam 24 horas sem tirar os olhos dos equipamentos. O Nua tem uma visão privilegiada, com as câmeras espalhadas na cidade, de dar ao pessoal em campo, um panorama geral da extensão do conhecimento, daí ele vai dar uma vazão melhor, melhorar o fluxo naquela direção, e daí facilitar a parceria das pessoas naquela região. Olha, a Transalvador disponibiliza essa ação educativa a todas as vezes.